Momento de poesia de Márcio Evair Tua luz Essa luz que tu trazes no olhar me seduz E me faz querer amar teu jeito E o colo que me deito São o carinho que acalentam o meu peito E a poesia na tua forma de sorrir A melodia que a minha alma quer ouvir De Márcio Evair Tua luz Recitado por Manuel Jorge